Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante e infinita ousa do amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso contá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinita ousa do amor de Deus 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 Amor de Deus